Então, seguindo aqui na apresentação dos meus box, né, esse aqui eu também comprei acho que via ebay, deve ter sido em 2019, e essa aqui é uma coletânea de coisas nunca lançadas de Mi Hendrix, né, nas gravações de estúdio, tem gravação ao vivo, são quatro CDs, tem um vibureto também, com várias informações, com várias fotos, muito bom esse aqui também, eu sou muito fã do Mi Hendrix, né, tem várias aqui, como assim, ao vivo, né, são gravações de estúdio que foram ficar de lado, né, outtakes, takes alternativos de várias músicas que foram lançadas em disco, né, muito legal esse aqui de Jim Hendrix Experience, eu adquiri também essa caixa aqui com alguns álbuns da fase, um álbum do Rush da fase de 89 a 2007, né, que tem aqui nessa caixinha, né, aqui tá falando do Presto, do Hold the Bones, do Counterparts, do Test for Echo, Test for Echo, aqui o Vapor Trails, né, aqui a coletânea e o Snake and Arrows, então o Vapor Trails Remixed, é diferente aqui, né, aqui é um folheto, um booklet, né, o Counterparts, que também segue esse padrão, né, de... reprodução da capa do disco, né, Test for Echo, Roll the Bones, excelente, o Presto, aqui a... Rush Feedback, né, que eles gravam uma coletânea com... com covers, né, que o Rush fez de algumas músicas, né, que tá aqui, e o Snakes, Snakes and Arrows, também, que tá aqui, eu adquiri também essa caixa aqui do Queen, tem toda a discografia aqui, praticamente toda, né, e ele é daquela... cada CD é dupla, ele vem com o álbum original, né, eu aqui não tô me vendo o Queen 2, que tem o álbum original e tem os... o outro CD que tem remix, ou só a parte instrumental, ou algum... que é o... bônus EP, né, que fala aqui... Igual aqui, a primeira música, se... o álbum full, I've been, é uma sessão da BBC, né, em julho de 1973. A outra música é ao vivo, tem só o instrumental, outra sessão pra... pra BBC, né, pra BBC, né, então esse... esse aqui é o... a caixa que tá dessa forma, ela tem... tá toda coletânea aqui, eu acho que... eu comprei, acho que pelo... pelo Mercado Livre, mas eu... eu acredito que não seja original esse aqui, que pode ser uma... Made in China, né, que é o caso dessa... dessa... que eu tenho certeza, esse aqui eu tenho certeza, que é... esse aqui é o Black Sabbath. Aqui tá a coletânea quase inteira do Black Sabbath, né, 1970, 2017. Esse aqui é... é Made in China, né, total. Embora tá todo aqui, ele toca bem, ele não tem nenhum problema aqui na... 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 na execução, na... 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 na reprodução aqui, nunca deu problema pra mim. Então aqui tem o... todos dessa fase, né, desde o primeiro, aqui o... aqui é o... The Cross Purpose, Black Sabbath, o Seventh Star, o... The Eternal Idol, Headless Cross, Tear, esse aqui é um disco que eu gosto muito, que eu acho que... atualmente acho que é o melhor do... do Black Sabbath, que é o... Sabbath Blood Sabbath. Aqui também, da fase do... do... Da fase do Dio, né, Heaven and Hell, Black Sabbath, Heaven and Hell. Never Say Die. Aqui um... 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 um folheto, um booklet vagabundo, mas muito vagabundo isso aqui. E o... um... 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 O Paranoid, volume 4, Born Again, esse aqui eu acho horrível, o Forbidden, péssima obra, não gosto, Black Sabbath, Master of Reality, excelente, mais um aqui da coleção, e como eu sou eclético, eu tenho também de outras vertentes do rock, esse aqui, para quem não conhece, esse aqui é uma coletânea dos Sixin Benches, Classic Album Selection, volume 1 e o volume 2, tá aqui, só para mostrar rapidamente, são também mini-elipias, aqui tem o Kaleidoscope, aqui tem o Dream House, aqui é o primeiro álbum do The Scream, do Sixin Benches, The Scream, aqui é o segundo, Joint Hands, Sixin Benches, Joint Hands, aqui é o melhor álbum do Sixin Benches, do Sixin Benches, o Juju, eu considero esse aqui o melhor álbum da carreira do Sixin Benches, ele é bem acabadinho assim até, porque esse aqui eu acho que pelo menos eu comprei achando esse aqui é de gravadora mesmo, é bem legal esse aqui, bem acabado, esse aqui é o ao vivo, o Nocturne, ao vivo é um excelente álbum, excelente, ótimo, aqui tem o Robert Smith do The Cure, estava com eles aqui na época né, adquiri, adquiri essa caixa aqui Discovery né, que é do Pink Floyd, que é, que tem todos os alvos né, Pipe at the Gate of Dawn, The Pipe at the Gate of Dawn, Atom Heart Mother, Is You Here, Obscure by Cloud, More, Amomitare Letters Reason, e a caixinha também, da mesma forma, ela abre assim, no caso, tem várias reprodução do LP mesmo né, e tem um buclet também, bem legal, bastante arte né, da, da, que eles fizeram pro, pros discos né, que tá aqui, bem legal também, mas às vezes ó, bem legal também, mas às vezes eu acho que é, não sei se é original esse aqui, entendeu, eu fiquei, fiquei bem na dúvida viu, mas tem na, no Discogs ele aparece, como, como material de gravadora, não é original né, e, mas não sei se essa, se essa caixa é original mesmo, fiquei na dúvida né, eu comprei usado, aqui é outro também que eu comprei, que eu acho que é made in China, made in China também, que é a coletânea dos Rolling Stones, que tem a fase dos anos 70 até os anos, até os anos 2000 né, aqui ó, o Big, a Bigger Bank né, a Bigger Bank, também, tem aqui uma, uma, tá todos os discos aqui dessa fase né, gosto bastante dessa caixa, ela, ela, eu acho que, que é uma coisa meio pirata, eu acho, eu acredito que seja, acredito que seja, mas até que tá bem acabada né, e tem toda, toda a, a discografia dessa fase aqui, tem uma caixa legal até, que eu acho bonita, tá bem legal aqui ó, já ouvi bastante, nunca deu problema, tem esse box aqui, que, que eu comprei mais recentemente né, que é o Ira 30 anos, que aqui tá os, os quatro primeiros álbuns da, da banda né, mudando esse comportamento, vivendo e não aprendendo, psicoacústica e o clandestino, esse aqui vem com mais alguma, reproduz né, o álbum original né, e vem com uma ou outra música, 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 faixa bônus né, igual aqui ó, faixa bônus, nesse álbum aqui, o clandestino, que veio com ao vivo, tarde e vazia, e Shura Stay, o Shura Go, do The Clash, tem esse álbum aqui né, eu tenho, tem também, tem também essa caixa aqui do Tim Maier, que é um lançamento da Editora Abril, que são, é o livreto né, um, um livrinho né, um booklet, que ele reproduz na capa, a capa do álbum né, leva informações da época né, sobre o, sobre o álbum né, as músicas que tinha e tal né, e, e vem com um CD aqui né, dessa forma aqui, o interessante dessa caixa aqui, que tem o, aquela fase Tim Maier Racional tá aqui, aqui ó, aqui ó, que é o Tim Maier Racional, que foi o álbum lançado, depois eles, depois de muito tempo, fizeram o volume 2 né, com sobras que tinha do, desse, desse disco né, também bem legal, bom, corrigindo aqui, que o, essa caixa aqui do, da Editora Abril, ela tem o Tim Maier Racional 1, o 2 e o 3, e, foi lançado em 2001 ó 2011, e aqui o Tim Maier volume 2 tá dizendo que é 1976, e o Tim Maier Racional volume 1 tá dizendo que é 1975, então tá tudo aqui, a fase racional do Tim Maier.